Esta casa recebe o projeto de lei número 002 de 2021, no qual se trata desse projeto polêmico envolvendo os professores do município de Ipú. E nós vivemos momentos difíceis e aqui não quero fazer relevância a todas as pessoas do momento porque simplesmente é difícil. É um momento ímpar, mas aqui quero fazer referência ao momento porque vem de acordo com o projeto que hoje se encontra aqui nesta casa. Quero fazer referência aos professores do momento que vivemos atravessando. Os professores que muitos não estavam preparados para enfrentar uma pandemia, de dar aulas dentro de suas próprias casas. Tiveram que se transformar, tiveram que ser diferentes, se adaptar aos novos tempos. E para quê? Para que o município continuasse recebendo aqueles requisitos. Onde o selo Unicef tem uma das razões que são os professores que se planificaram e tiveram a competência de o município ganhar um selo Unicef. E eles estavam presentes nos seus indicadores que lá constam no município e o município ganhou. E são esses aí os professores que estão atravessando essa pandemia e nós vemos aqui o salário do professor. E não falo porque não gosto de demagogia, não falo simplesmente de agora. Mas o salário do professor, falo de todos os passados porque até hoje o professor realmente não é reconhecido pelo serviço que presta. O professor não é reconhecido porque o professor é quem forma o vereador, ele forma o deputado, o senador, ele forma o presidente e forma também o prefeito municipal. Ou qualquer outro que seja, ou qualquer outra profissão. Mas o professor, todo aquele que queira chegar em algo maior, passa pela mão desse daí, desse aqui, dos mestres, dos professores. E eles são dignos do nosso respeito, da nossa consideração. E aqui, todos me conhecem, sabem que eu não jogo pra galera. E isso, entre aspas, é um ditado popular aqui que dizem. Porque o meu posicionamento não é este hoje, porque simplesmente os professores se encontram aqui no parlamento municipal. Não. O meu posicionamento já foi na sessão passada, na hora que eu recebi isso aqui. O meu posicionamento continua com eles aqui ou sem eles aqui. O meu posicionamento seria o mesmo. Seria o mesmo aqui, em defesa dos demais. Por reconhecermos nessa categoria, uma categoria que é indispensável a qualquer setor, a qualquer município, a qualquer estado, a qualquer nação do mundo. É uma categoria indispensável. E essa categoria merece e tem o nosso respeito. A gente recebe aqui nessa casa o projeto que altera o inciso 7 do artigo 56, 56 da lei 256 de 2009. No qual, no seu inciso 7 diz, que o professor, fora de sala de aula, ou em função readaptada, não fará jus à gratificação, fora a atividade. E aqui, como já disse, o professor, ele merece o nosso respeito. É a nossa ajuda. Este parlamento, este parlamento aqui, eu quero aqui fazer o apelo a este poder. Que nós sabemos que os poderes, eles são independentes. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Nós sabemos que os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si. Mas não é porque os poderes são harmônicos entre si, que nós simplesmente iremos nos acorporar a outro poder. Nós temos que ter aqui, e eu apelo, eu apelo como eu disse no início da minha fala. Eu sou um diplomata, uma pessoa que gosta das boas discussões, que gosta do diálogo fácil. E esse não foi o caminho trilhado, porque aqui escutamos a presidente da PEOC, a entidade que representa essa classe. Eu tive a oportunidade de ver seu pronunciamento e dizer que quiseram o diálogo. E esse deveria ser o caminho, era o caminho do diálogo, de chamar a PEOC que representa essa classe e chamar para o acordo, para a boa conversa. Para que isso pudesse vir a acontecer, para que pudesse vencer discutido com a classe. Esse projeto, não existe nada mais fácil e melhor do que o diálogo, do que a conversa, do que a boa conversa, do que a diplomacia. Mas segundo as que nós discutamos, não houve esse diálogo. E eu apelo aqui mais uma vez ao chefe do Poder Executivo Municipal, que antes dessa votação de hoje aqui, e também apelo à senhora presidente dessa casa, a professora Olinda, que retire esse projeto de pauta enquanto é tempo, para que haja um diálogo, uma PEOC, para que haja esse diálogo. Porque se a mesma diretora quiser, como eu já disse, o Poder Legislativo é independente. Ele pode retirar de pauta esse projeto e ser discutido e levar para discussão juntamente com o chefe do Poder Executivo, as professores, a PEOC e a sua diretora, a sua presidente, presidente dessa classe. E senhora presidente, eu faço aqui esse apelo, deixo esse apelo aqui, a vossa excelência, para que haja esse trâmbito da conversa, do diálogo, da diplomacia, para que recebam os representantes dessa classe, para que possam ter um desenrolar mais saudável, harmonioso dessa classe, tão imprescindível, indispensável ao nosso município do Ibu, indispensável à governação. Eu deixo aqui, senhora presidente, eu deixo aqui o pedido, para que retire de pauta, que ainda dá tempo, se a mesma diretora dessa casa quiser, e puder fazer isso aqui, porque, digo e repito, os poderes são harmônicos entre si, mas independente. E eu termino aqui as minhas palavras, dizendo que confio também, os senhores vereadores também, para que façam esse mesmo diálogo, juntamente com a misericórdia dessa casa, para que a gente possa ter esse trâmbito, e ter esse diálogo, e com os professores, que na outra sessão, que possamos votar esse projeto, todo mundo é aqui tranquilos. Obrigado a todos.